A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos 1 a 8 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e lhe disse Que é isso que ouço a teu respeito Presta contas da tua administração Pois já não podes mais administrar meus bens O administrador então começou a refletir O senhor vai me tirar de administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então ele chamou a cada um dos que estavam devendo o seu patrão E perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, cem barris de óleo O administrador disse, pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta Depois ele perguntou ao outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, cem medidas de trigo O administrador disse, pega tua conta e escreve oitenta E o senhor elogiou o administrador desonesto Porque ele agiu com esperteza Com efeito, os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz Aqui está uma bela proposta para fazer uma revisão de vida Num dia de penitência como é uma sexta-feira E todas as sextas-feiras são dias de penitência Dias de nós voltarmos o coração para Deus Quando a gente encontra uma flacidez, uma limitação Uma preguiça espiritual Numa pessoa Que não é capaz de Dedicar-se A praticar a virtude A fazer o bem, amar o próximo A servir Quando se trata de viver A boa nova do evangelho E nós ficamos Como este moço da parábola Admirados Quando vemos gente Usando a inteligência e esperteza Sagacidade Para fazer o mal Para corromper Para destruir Que grande desafio o senhor nos apresenta O senhor quer de cada um de nós Uma disposição diferente para viver Que nós estejamos abertos A força da sua palavra Que nós tenhamos a disposição De dar o melhor de nós mesmos Para a oração Para a vivência do evangelho Para construir o reino de Deus Para tomar iniciativa Para sair de nós mesmos Alguém vai dizer Mas eu vou me cansar muito Que bom se todos os dias Terminassem para nós Num bonito e agradável Cansaço Cansados de fazer o bem Felizes Reconfortados Fortalecidos É a graça que nós queremos pedir ao senhor E a disposição com que Hoje viveremos a sua palavra Que é a palavra de vida eterna Música Legenda Adriana Zanotto